Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre fez Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar A pra torre F onde você sonhou noiva Me faça amor contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas seja te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente não dá certo A nossa história fica, mas a gente acabou Te leve pra jantar Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre F onde você sonhou noiva Lá pra torre F onde você sonhou noiva E faça amor contigo no banco Você vem melhor comigo Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção, vem, em direção Vem, em direção Vem, em direção Pega as tuas coisas e vem morar A minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Tu quero ser teu ombro amigo Tu tens todo E o pau por ele Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias E quase caímos Mas olha nós Nós, nós dois Nós dois somos humanos Solte a voz, vem, vem Quero que tudo seja como antes Nossas mãos Nossas mãos Nossas mãos Volante Em direção 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 Tu tens Tu tens todo Tu tens todo A luz Em direção Em direção Em direção A lua 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 A paciência Esqueça Mais uma pedrada Literalmente Eu vou pirar, mulher Essa aqui é boa de verdade, velho Quem sabe cantar comigo assim, ó Essa forma pra te, de um dia encontrar Da mesma forma que eu, desejei encontrar Um alguém como eu, que pudesse querer Que pudesse me amar, se eu te perder Literalmente eu vou pirar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar E essa aqui é a sucesso, o parceiro Tassi Zocorio Mais uma pegada do ferim em Aracaju Na que supera a fã, já vou ouvir Deu essa forma pra ti Um dia, um dia, encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Parecendo mais uma dose pros cachaceiros E você um dia me deixar Nunca me amou nessa vida Ela bate, ela briga, ela xinga E sai dizendo aí pra todo mundo Que eu não faço nada em casa Que eu sou vagabundo É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga aí E joga aí Eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta Menos eu É o feria Arte, rem, divulgações A qualidade que você procura É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga aí Eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta Menos eu Gostava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento Restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto Presta atenção nessa música Porque essa história acontece com muita gente Escute aí ó Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Não bate surta Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim ó Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela atual Idiota Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Não vale surta Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim ó Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estrela atual Idiota Não tem volta Sou estrela atual Idiota A lua com certeza está de prova Nas noites em claro Que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua Se a lua soubesse falar Se a lua soubesse falar Lua ou a lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua ou a lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim A lua com certeza está de prova Das noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim Sabia que essa saudade de você Quanto mais eu bebo pra tentar te esquecer Mais eu penso em nós E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta beber Que já quer ligar pra você Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta beber E já quer ligar pra você Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói 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 Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói 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 Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Meu, puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse inge que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Ô, vontade de ser escandinho, mata Você de bem devagarinho, dando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando Ô, vontade de ser escandinho, mata Você de bem devagarinho, dando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse inge que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Ô, vontade de ser escandinho, mata Você de bem devagarinho, dando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando Ô, vontade de ser escandinho, mata Você de bem devagarinho, dando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando Ai, essa língua passando em mim O repertorio que machuca, velho O repertorio que machuca, velho Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Vem na sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua, esfriarei com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Eu passei o Tiago Freitas Essa é pesada demais Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua, esfriarei com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Mais uma Aposta ganha O meu site de jogos online do Brasil Você tá me dando as olhadas Se deixando Minha cabeça Meu Outra que parei E o pior é que Cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Decide em que cê tá tomando Me fez eleirar Será que cê Deixa eu participar Oh, vontade de ser escano De matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escano De matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Em mim Deixa eu ser seu cano de ouvida Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Decide em que cê tá tomando Me fez eleirar Será que cê Será que cê Deixa eu participar Oh, vontade de ser escano De matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Enchei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Eu não tenho mais saudade Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber Que tome áudio, tome áudio pra você Sucesso meu parceiro Felipe Farra Já consegui apagar nossas fotos Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Eu não tenho mais saudade Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber Que tome áudio, tome áudio pra você Você já foi de azedo Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada Sospeio Faz o erro do errado É achar que faz tudo direito Faz um detalhe, não se acabou de seu olho Ela se esforçou com um contato diferente Diz Fala com ela agora na minha frente Oh, manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver Tem mesmo nada a ver Oh, manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de mostrar O que você vale hoje me perder Aí não tem o que fazer Você já foi de azedo Os meus contatos Já revirou Todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada Sospeio Faz o erro do errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe, não se acabou de seu olho Ela se esforçou com um contato diferente Diz Fala com ela agora na minha frente Oh, manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver Tem mesmo nada a ver Oh, manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de mostrar O que você vale hoje me perder Aí não tem o que fazer Avisar que o Férias chegou Hora de Pira Agora se apaixonar, gente Avisar que o Férias chegou Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente e na tendência Laçada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Em pé seus exaltados Seu nomeio não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigazão A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sempre Deixa eu namorar com a moça É nessa hora que você vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas, da voz Me ligar falando Me ligar falando Me busca Me busca Te amo E perdoa Você tem namorado Moça E aí gente Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigazão A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Atenção minha barra Atenção minha barra joga baixinho Você tem namorado Você tem namorado Você tem namorado Cadê seu namorado Moça É nessa hora É nessa hora que você vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas, da voz Me ligar falando Me busca Te amo E perdoa E perdoa Você tem namorado Moça E aí Araripina, meu pé na boca E aí gente Quem tá feliz essa noite Joga a mozinha pra cima Por gentileza Quem ama Jesus Ficha Joga a mozinha pra cima Joga a mozinha pra cima Pra um lado Pra um outro Pra um lado Canta assim comigo Você tem namorado Moça Tá lindo demais É o Pernambuco Vem, vem É nessa hora Que você vai sair feito louco E me ligar falando Me busca Você tem namorado Moça Meu prefeito instalado Raimundo Pimentão Foz, abraço Meu irmão Deus abençoe Pra te superar E essa música Eu vou cantar aqui agora É uma moda muito apaixonada A gente lançou ela recentemente O sucesso se chama Sete Bilhões Então por gentileza Quem souber essa música Você que tá com seu parceiro Com a sua parceira Com o amor da sua vida Meu prefeito instalado Raimundo Pimentão Foz, abraço Meu irmão Deus abençoe Se bora fazer a boa Minha boa Juninho, você tem Tá difícil Não te vir aqui Quando eu acorda Não dá nem vontade De sair Na cama Meu parceiro De inteiro De pijão Mas do outro lado Da saudade Na vida Anda Não dá nem vontade Não dá nem vontade